Salve salve nação Tricolor! Antes de iniciarmos se inscreva no canal, deixa o like, comenta e compartilha, bora pro vídeo! Hoje é um dia bom para os cofres do São Paulo e ruim para quem gosta de Emiliano Rigoni. O São Paulo encaminhou a venda do meio atacante ao Austin FC, dos Estados Unidos. De acordo com a apuração da reportagem, os valores da transferência giram em torno de 4 milhões de dólares, 21,46 milhões de reais. Seriam 2 milhões de dólares, 10,73 milhões de reais, no ato da compra, e o restante em janeiro de 2023. Deste montante, cerca de 3,8 milhões de dólares, 20,38 milhões de reais, ficariam nas mãos da equipe Tricolor. Ainda é discutida a questão da comissão dos empresários do jogador argentino, mas faltam poucos detalhes para que a situação seja resolvida. Em 2022, já com mais de meio ano corrido, Rigoni fez 32 partidas por Campeonato Paulista, 12, Copa do Brasil, 2, Campeonato Brasileiro, 11, e Copa Sul-Americana, 7, mas só dois gols, ambos no estadual, e uma assistência. Pouquíssimo diante da expectativa gerada em campo no ano passado, no valor acordado para a sua compra, cerca de 22,5 milhões de reais, e da paciência e energia dispensadas por todos, da diretoria a toda a comissão técnica. A avaliação interna final, pelo que apurou a reportagem, é direta, foi tentado de tudo, mas o jogador não responde. Parte física, conversas, oportunidades, não adianta. E a direção não consegue entender o que aconteceu para o atacante cair tanto de rendimento de um ano para o outro, que a dação apenas identificada nos jogos, mas também nos treinos do dia a dia. Nos papos, Rigoni se mostra com total disposição de dar a volta por cima, mas, na prática, não consegue. A saída do argentino, inclusive, ajudará o tricolor a se aproximar cada vez mais de sua meta de vendas para 2022, que está próxima de ser batida. E aí, tricolores? O que acharam dessa venda? Essas foram as notícias do São Paulo de hoje. Se inscreva no canal para ficar sempre atualizado sobre o nosso tricolor e deixe o like. Até o próximo vídeo!